Aos 26 anos ele já tinha composto quase 250 músicas e foi com essa idade em maio de 1937 que Noel Rosa morreu de tuberculose há 85 anos. Mesmo com essa morte precoce, ele é considerado um dos mais importantes cantores e compositores brasileiros da história. A maioria das suas canções foi feita num curto espaço de 5 anos, de 1930 a 1935. São marchinhas de carnaval, sambas e choros sobre o cotidiano do Rio de Janeiro daquela época. Noel Rosa era do bairro de Vila Isabel, daí seu apelido, Poeta da Vila. Ele nasceu de um parto traumático que exigiu o uso de fórceps em 11 de dezembro de 1910. Diferentemente dos sambistas em geral, veio de uma família de classe média. Foi alfabetizado pela mãe professora, que também o ensinou a tocar bandolim. Com o pai, aprendeu violão. O Poeta da Vila era boêmia e apesar de casado, teve várias amantes também casadas. Sua vida amorosa inspirou letras de músicas suas, como o Dama do Cabaré. Tanto ele, quanto suas canções já foram tema de vários filmes. Já foi interpretado até por Chico Buarque no filme O Mandarim, de 1995. Em 2010, no seu centenário, Noel Rosa foi tema de enredo de desfile de escola de samba do Rio de Janeiro. Unidos de Vila Isabel, claro. E roupa que eu vou pro samba que você me convidou.